Governador, qual é a sua avaliação para as eleições municipais de 2016? Uma eleição tensa, uma eleição perigosa, uma eleição que vai exigir dos candidatos acompanharem fielmente as exigências legais. São exigências novas que mudaram com relação à doação de campanha. Empresas não podem doar, são pessoas físicas. Com relação aos limites de propaganda política, com relação aos tetos de financiamento de campanha. Então, a sugestão que eu dou a prefeitos, candidatos a prefeito e candidatos a vereador é que observem, procurem seus partidos, analisem a legislação, porque você está numa época de turbulência, de turbulência nacional por força de má aplicação de recursos, vinculações de campanhas políticas passadas com fatos condenáveis do ponto de vista legal, um ministério público atuante, uma polícia federal atuante, a sociedade cobrando. Então, será uma eleição difícil, que vai exigir muito, tanto da parte do eleitor, quanto da parte do que pretende ser representante a nível de prefeitura, vice-prefeito e vereadores.